Hoje é dia de jogar Five Nights at Frederico Futurista É o que tá aparecendo aqui, né, pelo menos Quer dizer, eu acho que o Five Nights at Freddy's sempre teve essa tela inicial cheia de glitch, né Enfim, vamos lá, new game Mano, esse aqui é o único Five Nights que eu não joguei nada, eu não sei nada desse jogo, velho Os outros eu sempre começava com um sorrisinho no rosto, porque eu já tinha jogado antes, mano Esse aqui eu não sei nada, velho Nossa, mano, vai ter muita fala, velho Esse jogo meio podia ser dublado, né, mano Eu não tô numa sala mais, velho, que merda é essa? Eu tô num... eu tô num elevador Olha só se eu apertar aqui, ó Ah, é pra colocar meu nickname Vou botar aqui, ó, looks Mano, como é que eu vou escrever, velho? Tá dando glitch Que isso? Eu não consegui digitar, velho Vou tomar jumpscare É um jumpscare Mano, olha só, velho, até nesse jogo o ventilador tá presente, mano Olha a sombra dele aqui no chão Mas é um ventilador maior que eu Noite 1 vai começar aqui dentro desse negócio? Mano, é muito ruim você jogar um jogo e não saber nada dele, velho Os outros eu sabia, mano, porque eles eram clássicos, tá ligado? Oh, tá, agora eu posso abrir o elevador Eu vou andar nesse jogo? Mano, não é possível, velho Por que meu teclado não tá pegando? Como é que eu ando, mano? Ah, eu posso clicar aqui, né? Ah, entendi Ah, vai ser com o mouse Pô, Scott Carter, nem pra... Ah, não, 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 tem como usar o teclado Que legal Será que nesse jogo tá invertido? A gente quer animatronic nesse jogo, velho? Porque a gente tá dentro da tubulação, né? Geralmente é os animatronic que ficam dentro da ventilação É isso, esse é o post do início do jogo A gente é animatronic Vamos assustar o segurança Tá, eu acho que vai ser aqui, velho Acho que vai ser aqui a parte principal do jogo Porque tem aqui a energia Mano, que merda é essa, velho? Tá piscando o olho do bicho ali, mano Mano, para de falar, velho Ô, pior que ele tá falando o tutorial, né, mano? Eu tô ignorando completamente, velho Depois eu vou me ferrar Mano, eu vou ter que ver um tutorial no YouTube desse jogo, velho Porque eu não pensei atenção em nada do que ele falou, mano Ai, eu tô com medo Tá bom, vai, eu tô exagerando Nem tá tão excitador assim, nem tem música Nem tem música, igual na Five Nights at Freddy's 2 Que tinha aquele... PANANAN Ok Que isso? Mano, o meu mouse travou Ah, é normal, beleza Olha só, mano, tem um flare na minha cara aqui, velho Achei que era alucinação Tá, deixa eu apertar esse negócio, ele dá um raio Invoca o Thor Eu só aperto aqui, ele... Mano, o que é aquilo? Ó, dançar, o Rio não Ah, é Ballora o nome dela, né? Eu lembro Eu lembro dos caras falando esse nome lá em 2016 Tem a principal, a principal esse jogo é a tal da Baby, eu acho, mano Ele falou, vamos ver o Funtime Foxy O meu mouse travou de novo, velho Tá, eu vou ter que apertar o choque pra dar um raio no Funtime Foxy Aí eu vou falar, que isso, mano? Tu tá maluco? Aí ele aparece ali, né? Ué, tá sumido? Toma choque! Agora liga Ah lá, o menino! E aí, Foxy? Tá bom, mas cadê a câmera? Cadê a câmera pra mim ver os animatronics? Não tem câmera nesse jogo, né, velho? Que isso, mano? Aquilo ali já tava ali? Não, eu tô maluco Opa, outra tubulação Ah, não, é W mais Shift, beleza, eu consigo correr Mano, por que que dá pra correr na tubulação, velho? Alguma coisa vai me perseguir aqui, mano Vai ser igual no Pop Playtime Onde o Huggy Wuggy te persegue pelas tubulações Mano, até eu pegar a mecânica desse jogo que eu nunca joguei na minha vida Eu vou tomar muito susto, velho Porque o 4, mano, o 4 eu zerei muito rápido, tá ligado? Eu até fiquei surpreso comigo mesmo Então, tipo, a gente dá um choque neles E eles acordam e a gente depois ilumina eles, né, basicamente Mano, depois do FNAF 4 eu não joguei mais nada, velho Nem o Security Breach, que é o novo que saiu Pera, eu vou ficar andando de sala em sala? Mas, mano, tipo, eu não vou ficar parado numa sala vendo os animatronics? Hum, alguém saiu, alguém tá batendo Rapazadinha, para de bater Shift, complete Mano, você tá zoando que essa aqui foi a primeira noite, né, velho? Você tá de sacanagem Mano, nem ferrando Cadê as clancinhas fazendo... Tem como comer pipoca, velho, que doideira Olha, essa pipoca é um PNG, velho Ó, esse pedião de pipoca aqui pra vocês, ó Não, 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 não Quando você morre Easter Egg? Mano, tem uma criança falando comigo e me chamando de pai Eu só tenho 17 anos Tá, vamos ver se agora dá pra escrever meu nick, velho Vamos lá Ah, mano, tá de sacanagem o podcast Deixa eu andar, mano, na moral Mano, esse elevador é o quê? Tipo, a gente tá no topo de um prédio E a gente fica descendo até a pizzaria Aí, mano, realmente é noite 2 agora, velho Não é possível que a gente passou da primeira noite tão fácil daquele jeito Acho que é a noite mais fácil de todos os Five Nights que eu já joguei, velho Agora a gente vai sair dessa sala de novo, né Vamos ver isso aqui, vambora Olha só, mano, a sombra dela ali, velho Como é que ela vai me atacar por aqui, mano? Tá tudo fechado, não faz nem sentido esse jogo Scott Count, não, desculpa, mano Mas esse jogo aqui não é tão saudável contra o 2, não Ó, deu um choque nela O choque vai ser pra acordar ela ou vai ser... Mano, que barulho é esse? Ô, Ballora, Ballora, desculpa, mano O jogo que fez eu tirar o choque, tá, mano Não foi eu, não Por mim, você ficava suave aí dançando Tá, agora é a hora do Funtime Fox Então vamos ligar a lanterna Ok, ele tá ali Só a sombra Mano, a voz... Que que é isso? A voz do cara do tutorial ficou esquisita Ok, voltou, ok, voltou Cala a boca, velho Tô brincando, mano Continua falando aí agora Eu tô com medo, velho Deixa eu sozinho, não E agora, o que eu faço, velho? Ai, passa aí, beleza Acontece se eu ficar aqui por muito tempo, mano Será que eu tomo de esquerda? Eu tô ligado que tem vários tipos de minigames diferentes Nesse Five Nights de frente, mano É uns minigames que provavelmente eu vou tomar susto da primeira vez, tá ligado? Porque é mecânica nova É impossível você passar de primeira A menos que você seja o filho do PewDiePie O choque tá muito fraco, mano Se liga Tá fazendo... Antes tava o maior chocão Mano, o cara vai falar comigo o jogo inteiro, velho É até que legal, né? Já que ele não... Ele não me deixa sozinho aqui na sala Ah, mano Desligaram a luz, velho Não Eu vou ter que ir lá ligar, né, mano? Tá, eu consigo andar pela ventilação agora Que que é isso, mano? Minha visão embaçou tudo, velho Dá um óculos pra mim Que que é isso, mano? Eu consigo fechar? Ah lá, minha querida nova que eu falei, velho Nossa, não é tão ferrado Tá, como é que eu faço pra abrir de novo? Eu vou ter que passar olhando esses buracos Ah, é tipo, é parecido com o minigame do Huggy Wuggy No 2, no capítulo 2 Você tem falhando as... Aqui, ó Eu só tenho que deixar a lanterna na cara dela, mano Seja lá quem for Que que é isso? Oh, 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 oh Devolve minha porta aí, mano Devolve minha porta, não Não, não Que que é isso? Devolve minha porta aí, ô Ela tá puxando, velho Entendi, mano Ah, mas é bem de boa, eu acho, velho Ela tá puxando minha porta, tá puxando minha porta Ai, fica aqui, por favor Será que eu tenho que soltar, mano? Não é possível, né? Eu tenho que soltar Por favor, não volte desde o começo Quer dizer, vai voltar, né? Porque é noite do... Ah, não Voltou daqui já, mano Tá, eu vou ter que ficar medindo força com o animatrônico, basicamente O zóio dela é azul, mano Que bonito Mano, se eu conseguisse furar o zóio dela Ia ser bem legal, né? Pena que não tem essa opção no jogo Oh, tá abrindo a porta Segura Puxa, puxa Mano, que ódio Que ódio, eu não consigo puxar a porta, velho Ok, se tudo der certo, agora ela vai voltar Né, porta? Eu tenho força pra... Pra lutar contra o animatrônico Pelo amor de Deus, mano Se não for isso, eu não sei o que eu vou fazer, velho Mano, por que a porta não tá voltando? Aí, voltou Voltou, voltou, voltou Beleza, velho Só tem que medir força com o animatrônico, basicamente Pô, mas os braços do animatrônico é de ferro, né, velho Aí existe uma injustiça A menos que o meu segurança seja um... Ciborgue Tá, eu acho que acabou, é isso Vou poder voltar agora pra ventilação Será que essa mecânica vai ser usada mais vezes, mano? Porque se for, tipo, tá bem fácil, velho Tipo, eu perdi isso na primeira vez Porque eu não sabia o que era pra fazer, mano Esse jogo, tipo, ele tá bem mais cheio de tutorial Do que os outros, velho Tipo, eu lembro que nos primeiros Eles te tacavam, assim, no lugar Falavam umas duas, três frases E depois desligavam o telefone E te deixavam pro resto do jogo sozinho, tá ligado? Quer dizer, no começo de todas as noites Do Sive Night's Freddy's Sempre tinha um cara do telefone falando, né? Só que era só um pouquinho, mano Aqui o cara não para de falar, velho O cara não cala a boca Por que tá escrito perigoso aqui, velho? Isso é perigoso, por que eu tô entrando? Imagina os caras contratando o segurança desse jogo Ó, mano, é o seguinte O seu único trabalho é espiar animatrônico Só que você pode morrer Ih, mano, mecânica nova Eu não sei o que eu vou fazer Parece uma sala escura fechada Tudo que eu tenho uma lanterna E de novo, parece que minha visão tá embaçada, mano Por algum motivo Olha, tem uma porta ali no final Vou correr até ela Ai, mano, eu tô ouvindo uma caixinha de... Uma caixinha de música Mano, eu já sei Isso aqui deve funcionar igual aquele bicho do pop playtime Quando a música começa a tocar, você tem que parar Senão ele vem atrás de você e te mata Provavelmente é igual Ai, ele tá atrás de mim Copy playtime, seu copião Tá, vamo lá A musiquinha tá tocando Como desliga a lanterna, velho? Eu tô ouvindo ela tocar, mano Cala a boca, cara, do rádio Você tá falando muito alto Ela vai escutar, mano Para, ela tá ali, ela tá ali Olha, ela tá dançando Deve ser a Ballora Se eu ficar parado, ela não me ataca então, né? Muito fácil Já dominei a mecânica desse jogo já, velho Agora sai de perto de mim, deixa eu andar Eu sou uma anã, né, mano? Olha o meu tamanho em relação à porta Mano, eu já tô muito perto da porta, velho Vai, vai, mano Soma um pouco Pronto Nossa, que pressão, velho Ah, mano, já tem outro lugar Onde vai acontecer outro jumpscare, velho Bando de vagabundo Hum, sem câmera Ai, tem um animatronic aqui, velho Tá cheio de animatronic aqui, mano Olha só, o Fred tá segurando o bone Eu vou tocar o áudio infinitamente até passar, mano Você vai me desculpar aí, mas é isso que eu vou fazer Tudo que eu vejo na minha frente é um Fred esquisito Mano, pra que que serve a câmera, velho? Eu nem tô usando Ai, eu consigo... Ai, é pra ficar pressionando Ai, mano, ele ficou mais perto Ele ficou mais perto, velho Sai daqui, mano Ah, velho... Ah, não, tá safe Eu achei que ele voltava o dedo do começo 100% Ai, vou ter que ligar todos os circuitos Entendi Cala a boca, velho Deixou o pau o bagulho aqui Eita, minigame, mano Olha que fofinho, velho Eu sou a baby Olha só, mano Eu consigo deixar as crianças felizes Tacando um bolo Homebola aí, seu otair Eu morri, mano Cai no void Mano, eu mal tô conseguindo falar, mano Tá muito difícil Cadê meu mouse? Cadê meu mouse? Meu mouse sumiu Só tem que terminar esses três aqui, velho Deixar os três online Que eu quase que eu consigo terminar, mano Só que eu não posso deixar o Fred chegar em mim, velho Porque se o Fred chegar em mim, eu já era um Vou tentar me deixar sem, vai Boa Tá, cadê o Fred? Cadê o Fred? Tá ali, beleza Pelo que eu entendi, o Fred é o único que pode me atacar aqui, mano Se não for isso, eu tô ferrado, velho Porque é só pra ele que eu tô ligando, tá ligado? Ó, ele tá aqui na minha cara, ó Se liga Ele tá aqui, ó Mano Quase que eu tava um susto Sem, 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 sem Só falta um, só falta um Só falta esse aqui, velho Mano, eu vou rushar sem, dane-se Eu vou rushar sem É isso É isso, moleque Beleza, agora eu vou ter que voltar pela aquela sala da Ballora escurinha Tá, vamo lá então Ô, eu não tô escutando a caixinha de som da Ballora, mano Isso aqui tá estranho, velho Tô com medo, velho Não sei se eu corro, se eu fico parado Nossa, meu personagem é muito lento, velho Corre, mano Pelo amor de Deus Foi, obrigado Segunda noite completa com sucesso Ok, terceira noite agora Parece que toda noite tem um bagulho novo, tá ligado? Isso não tinha nos outros Five Nights Tipo, eu não sei o que vai vir agora Pode vir um negócio totalmente novo, que eu nunca vi na minha vida E quando eu morro, sempre tem um minigame diferenciado, velho Ih, a Ballora tá espedaçada, mano Agora eu vou ter que ir pra aquela sala lá onde eu vou dar choque também, né, velho Que é uma sala onde só tem um controle Ah, que eu acho que eu vou ver a... Quem que eu vou ver aqui mesmo? Esqueci, acho que é a Baby Ih, mano, tá desligado o bagulho, velho Nossa, outro minigame daquele, mano Só porque eu falei que os minigames eram diferenciados Tá, vamo lá, tem que olhar o zóio dela Mano, tipo, eu tô na terceira noite e é o mesmo minigame Será que... O que será que tem de diferente, velho? Será que eles vão puxar a porta mais forte? Ou será que vai ter mais de um animatronic me olhando dessa vez? Tipo, como que eles podem aumentar a dificuldade desse jogo? Eu fico pensando, velho Mano, o atafo é que eles me deram a oportunidade de voltar sem fazer nada Sem tomar nenhum susto Que doideira, mano Agora eu vou enfrentar o Phantom Fox, mano Ah, ele tá ali, mano Aí vocês viram Mano, ele tá... Que divertido Mano, se eu passar isso aqui de primeiro, eu sou o Goku Ah, ele tá ali, ó Nossa, isso aqui vai ser bem mais difícil do que o da musiquinha lá, velho E se ele estiver na frente da porta na hora que eu estiver quase chegando lá, mano? Sai daí, mano Deixa eu passar Ok Acho que eu tô conseguindo ir bem, mano Sabe o que eu falei? Ele spawnou na minha frente Tá O que aconteceu? Eu fechei o jogo? Ah, eu fechei o jogo, mano Não Ah, tem uns botãozinhos na cara dele Caramba, que susto, velho Tá, eu vou ter que esperar o Bonnie subir um pouquinho Aí depois eu vou ter que apertar o botão que tá no peito dele, eu acho Ó, é aquele botão do peito dele, ó Apertei Tá, eu acho que eu acabei essa noite, né, mano? Eu acho que eu vou ter que voltar pela sala do Fox, provavelmente É Será que aí vai ser igual da Ballora? A Ballora não tava na volta na última vez, mano Interessante Mano, eu virei um animatronic, é isso mesmo? Começou a noite Mano, eu morri na noite 3 e começou a noite 4 e não entendi nada E a noite 4, a noite 4 aí começou naquela sala, velho Que que tá acontecendo nesse jogo, mano? Mano, que que é isso? A Baby Ô, minha máscara tá abrindo, mano Pera, eu vou ajudar o animatronic então, mano Porque quem tá falando comigo agora é a Baby, velho E ela abriu a máscara pra mim De algum jeito que eu não faço ideia Mano, tá subindo um bagulho ali, velho Mano, como é que eu colteiro isso? Ah, eu vou tomar jump scare, mano Eu não sei controlar isso, velho Sai daqui, barata Mano, eu tava lutando contra o animatronic E agora eu tô lutando contra o inseto, velho Parece inseto, essas boas Mano, acaba logo, pelo amor de Deus, velho Essa noite tá muito difícil, mano Os bichos não param de aparecer Não acaba, velho Não acaba Eu vou morrer, mano Eu não aguento mais Acabou? Eu não acredito, velho Mano, que pressão, velho Essa é a pior noite de todas, mano Eu morri umas 10 vezes aqui, sem zoeira Mano, eu vou terminar aqui na noite 4 Porque provavelmente eu não vou conseguir passar da noite 5 Porque eu morri 10 vezes na noite 4 Mano, eu também não faço ideia Qual que é o próximo FNAF Depois do Sister Location Então me falem Mas é isso, velho Agora eu vou dormir porque eu tô com sono Tchau Tchau